Um minutinho com Deus Para que temas ao Senhor teu Deus, guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenda que os guardes para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Também as atarás por sinal na tua mão e te terão por testeiras entre os teus olhos. Que todos vocês sejam muito abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto